Hoje nós vamos fazer um copo térmico. Para isso vamos precisar dessas duas latinhas e um pacote de gesso. Essa primeira latinha de energético de 373 ml. Essa segunda latinha de energético também de 250 ml. E esse pacote de gesso, mas iremos utilizar apenas um pouquinho para fazer a nossa mistura. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos nos ajeitar aqui para ficar melhor aqui para nós trabalhar. Vamos precisar desse estilete, um pedacinho de madeira. Agora com o estilete precisaremos remover a tampa da primeira latinha. Essa latinha de energético que é a maior. Vamos arrudeando ela, passando o estilete na sua borda. E esse é o local onde iremos cortar. Já arrudei ela todinha aqui com o estilete. Agora com um alicate iremos puxar a sua tampa. Até ela soltar na parte que cortamos. Já está aqui quase apartando. Agora é só puxar aqui com a mão que irá arrebentar certinho. Depois que fizemos isso, agora nós iremos precisar ir testando com a outra latinha para ver se ela vai caber na parte de dentro. Se ela não entrar, precisaremos recortar um pedacinho nessa lateral, a beirinha da boca da latinha, dessa forma. Vamos recortando com muito cuidado. O excesso que iremos tirar tem que ser bem pouquinho para não recortar demais. E vamos testando de novo. Não deu, vamos tirar mais um pedacinho que agora irá dar certo. Depois é só encaixar ela na parte de dentro, dessa forma. Ela tem que entrar bem justinha. Nós iremos precisar aqui de uma bacia para não deixar sujar a nossa mesa. Vamos precisar também de um pouco de água. Agora vamos colocar nossa latinha aqui na parte de dentro. Onde irá ficar bem protegida aqui a nossa mesa para não sujar. E vamos colocar água de pouco para poder nós saber a medida, porque essa será a medida do gesso. Vamos controlar na água para nós saber qual será o tanto certo. Vamos adicionar mais um pouquinho aqui de água. Na hora que estiver vazando ali na lateral, aí está bom. Pronto, começou a vazar. Essa será a pontinha exata de encher a nossa latinha. A medida que iremos usar é para afundar a outra latinha quase toda praticamente. Vai ficar só uma pontinha para fora. Agora vamos colocar as águas aqui nos copos aqui, que será a medida exata. Colocar o restinho no outro copo. Nós iremos precisar de um copo maior. Vou pegar aqui um copo de medida. Vocês podem estar usando a medida e a ML correta, que aqui irá marcar certinho. Mas eu vou achar melhor aqui fazer diferente. Vou colocar aqui uma fitinha na nivelação certinha aqui da água, que ficará mais fácil de vocês entenderem. Olha só como ficou. Agora vamos remover aqui um pouquinho da água, porque o gesso também é volume. Vamos adicionar o gesso aqui, ele vai aumentar o volume ali. Vamos recortar aqui a pontinha do saco do gesso. E vamos adicionando aqui pouco a pouco. De acordo com o que nós iremos colocando, iremos fazendo a mistura aqui para poder ficar bem misturadinho. Vamos adicionar mais um pouquinho aqui do gesso, para não ficar muito fraco, muito aguado. E para você que gosta de invenções criativas, venha conhecer o meu canal. É só você clicar aí embaixo em mundo das invenções, que você irá encontrar todos os meus vídeos. A mistura já está feita. Agora é só colocar dentro da latinha, dessa forma. Vamos misturar bem para pegar todo o gesso. Pronto, coloquei todo o conteúdo. Agora vamos empurrar a segunda latinha, até chegar na sua borda. Lembrando que ela fica um centímetro longe do fundo. Ela não irá topar no fundo. Pronto, já deixei ela endurecer bastante. Já está bem firme. E vamos continuar aqui com o nosso trabalho. Agora precisaremos limpar ela bem limpadinho. Tirar todo o excesso do gesso que caiu pelo lado de fora. Vamos deixar ela bem limpinha. Olhem só como ficou. Galera, agora precisaremos abrir ela. Vamos passar o estilete na parte de dentro dela, nesse local. Vamos ver se vocês conseguem ver direitinho. Vamos passando com muito cuidado para cortar apenas a camada da parte de dentro. Vamos passar várias vezes, que nem da outra vez. Agora precisaremos rasgar aqui essa parte de dentro primeiro. Essa aqui, ela é mais difícil um pouco, galera. Olha o jeito que fica. Aí depois que fizer esse aí, agora vamos arrancando ali a beirinha. Já consegui soltar ali no corte do estilete. Olhem só. Agora vamos puxando aqui, que ele irá soltar todinho no corte que fizemos. Olhem só. Pronto. Olhem só como ficou. Já fiz aqui a sua limpeza. Lavei bem lavadinho ali do lado de dentro. Agora vamos para a parte final do nosso copo termo. Estou aqui com algumas peças. Essa borrachinha eu irei colocar do lado de fora, para fazer um acabamento. Depois eu vou colar ela, bem coladinho, para poder ficar bem firme. Vou me colocar aqui mais outra borrachinha na parte de baixo. Para ficar um acabamento bem mais legal. Agora precisaremos fazer a tampa dela. Isso aqui irá ficar em cima da tampa. Essa outra borrachinha. Essa outra pecinha aqui eu tirei de um drive de DVD. Agora essa outra borrachinha, nem me pergunte, que eu nem sei de onde eu achei estranho. Vamos arrancar essa parte de cima da latinha. Eu já tinha arrancado um. Será essa peça. É de uma latinha de 350 ml. Ela encaixa perfeitamente nessa latinha fininha, na parte de cima. Ela encaixa um aro dentro do outro. E fica bem encaixadinho. Perfeito para fazer a nossa tampa. Vamos fazer uma demonstração para vocês entenderem como ela encaixa. Depois que apertou ela bem, ela encaixa perfeitamente. E fica bem firme, galera. Agora vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Agora precisaremos colocar essa outra borrachinha para fazer o acabamento. Vocês poderão colocar qualquer coisa que encaixar aí dentro. Isso é só para fazer um detalhe e deixar bem mais bonito. E irá também combinar com o nosso copo termo. Olha só como ficou o acabamento. Ficou muito bom. E agora é só vocês tomarem a sua bebida do jeito que vocês preferirem. Quente ou fria, ela irá conservar do mesmo jeito. E é isso aí, galera. Se você tiver gostado desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e seus comentários. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber notificações de novos vídeos. E não se esqueça de dar uma passadinha em meu canal. Lá vocês irão encontrar vários vídeos bem legais e bem criativos. E fique ligado, galera. Porque logo, logo eu estarei postando novos vídeos para vocês. E é isso aí, galera. E até o próximo vídeo.